Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Sérgio Nogueira, criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, que é uma formação de radiestesia completa, para colocá-lo na elite da radiestesia terapêutica. Então, aproveite qualquer hora para conhecer nosso curso. Nesse vídeo, eu vou abordar aqui um tema que é um pouco fora, ele não está ligado somente à radiestesia, mas é um problema que tem perpassado por todo o campo holístico e tem saído também para outros campos do mercado digital, que é aquilo que eu estou chamando da praga da autoridade. E por que eu chamo assim? Olha, o que acontece, gente? Hoje em dia, muita gente está no mercado digital. Muita gente tem desenvolvido cursos para o mercado digital em todas as áreas. Teve um salto na oferta de curso em todas as áreas, não só em radiestesia, não só em terapia holística, mas realmente em qualquer área. E aí, o que está acontecendo? Olha, todo mundo que entra no mercado digital, ou que estudou um pouquinho a respeito, sabe que para você vender bem os seus cursos, uma das coisas realmente muito importantes é você ser uma autoridade dentro daquele campo que você está atuando, que você está vendendo cursos. Então, como isso é muito importante, todos querem, obviamente, ser uma autoridade, todos se apresentam como autoridade. Seja curso de radiestesia, de reiki, de floral, de hipnose, Excel, qualquer coisa. Porém, aí existe um problema, que é, não tem como todo mundo ser autoridade. Isso é básico. E não só em radiestesia, mas em qualquer área. Nem todo mundo que atua é uma autoridade. Se todo mundo que atuasse em engenharia fosse autoridade, a gente não teria tantos problemas estruturais. Se todo mundo que atuasse em medicina de direito, radiestesia, acupuntura, fosse autoridade no assunto, obviamente os problemas seriam menores. Mas, não, não tem como todos serem autoridades. Então, muita gente chega no mercado digital, aliás, já vou até dar uma dica aqui, como eu disse, isso não é de radiestesia esse vídeo. Então, dessa vez eu vou te pedir, eu não costumo pedir. Mas, se você gostar desse vídeo, compartilha com o seu amigo que quer fazer curso na área holística, seja qualquer área. Porque esse vídeo pode ajudá-lo muito, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Como nem todo mundo é autoridade, mas todo mundo quer se apresentar como autoridade. Então, o que acontece? Muitos cursos, atualmente, em diversas áreas, repito mais uma vez, não só em radiestesioterapia, eles têm módulos, inclusive, para como você se tornar uma autoridade dentro do seu ramo, do seu nicho e tudo mais. Ocorre que, na verdade, o que muitos desses cursos ensinam na prática, é, na verdade, meio como você enganar a percepção do cliente, para que ele tenha a impressão que você é uma autoridade maior do que você é. Então, muitos desses cursos vão ensinar técnicas que elas não são exatamente as mais transparentes, por assim dizer, mas que podem elevar a percepção que as pessoas têm da sua autoridade. Como, por exemplo, você procura ter depoimentos dos alunos. Os depoimentos são importantes. E, sim, depoimentos são uma forma também de você ver a autoridade daquela pessoa, você ver a qualidade do curso. Por quê? Porque quando uma técnica funciona, mesmo que ela funcione bem para um profissional, isso é uma coisa. Mas quando eu demonstro, por exemplo, que a minha formação, Tera, ela funciona para outras pessoas, outras pessoas têm resultados com essa minha formação, isso para o público representa algo muito mais forte do que só eu falando. Então, são formas, sim, de aumentar a autoridade. E aí, muitos cursos, eles vão começar a ensinar a você captar, por exemplo, esses depoimentos de formas que eu, particularmente, não julgo muito bacanas. Então, os concursos de depoimento, por exemplo, onde você pega um monte de gente que está começando e você promete prêmio para quem fizer o melhor depoimento. Você não está pedindo para a pessoa mentir, você não está pedindo para a pessoa exagerar, nada disso. Mas se eu dou um prêmio de mais de 10 mil reais, se eu prometo um prêmio de mais de 10 mil reais, de repente, para quem fizer o melhor depoimento, você concorda comigo que eu também posso incentivar o pessoal a dar uma exageradinha? Isso acontece com frequência. Mas tem muita gente que está indo muito além disso. Então, vamos entender aqui. Depoimento é importante? É importante. Você tem formas de você melhorar a sua autoridade? Você tem formas de melhorar a sua autoridade. Algumas são bem bacanas, outras são totalmente questionáveis, por assim dizer. Só que tem um pessoal hoje que está indo além, em radiestesia, em terapia, em qualquer outra área. E já começa a inventar coisas para aumentar a sua autoridade. E quando eu falo inventar, é inventar mesmo. A pessoa começa a inventar depoimento, a pessoa começa a inventar ocorrências, começa a inventar situações. Eu vou até dar um exemplo aqui para vocês. Olha que coisa mais doida. Isso daqui é real. Eu não vou falar exatamente o nome, porque se você quiser, você vai encontrar. Isso daqui é um depoimento, eu vou deixar na tela aqui, de um curso de radiestesia. Então, o que a gente vê aqui? A pessoa diz o seguinte, minhas consultantes estão surpresos e muito agradecidos pela informação que eu ofereço. É lindo poder ajudá-los enquanto gera uma graninha. Nunca achei que seria capaz de conseguir algo tão importante. Sinto que toda a minha vida estava destinada a isso. Estarei agradecida para sempre. É um depoimento da Prisciana Santana, de Lisboa, Portugal, sobre um curso de radiestesia. Tocante, pega pontos muito importantes, eu acho que ajuda bastante. Agora eu vou te mostrar outro depoimento. Nós temos um depoimento da Penélope Salazar, da Espanha, que ela diz o seguinte, eu não vou falar em espanhol, porque o meu espanhol é terrível. E aí que você não vai entender. Se você já tem dificuldade para entender espanhol, eu falando, você não vai entender mesmo. Mas vamos lá. Minhas clientes ficam totalmente surpreendidos com a informação que eu lhes ofereço. É bonito poder ajudá-los e que isso seja uma maneira de gerar dinheiro. Nunca pensei que seria capaz de lograr algo tão grande. Sinto que toda a minha vida estava destinada a isso. Estarei para sempre agradecida. Mas vamos ver o depoimento da Juana Mársico, da Espanha. Meus pacientes não podem crer na informação que recebem em cada sessão. Nunca pensei que poderia gerar dinheiro fazendo algo que amo, até ajudar os outros. Sinto que cada passo que dei em minha vida estava destinado a encontrar-te. Para sempre agradecido. Há um outro depoimento aqui interessante. Do Ricardo Gonçalves, Salvador Brasil. Eu não tinha muita certeza sobre se devia fazer esse curso online, mas realmente estou fascinado com seus conhecimentos. A facilidade de uso da plataforma, o suporte da sua equipe. Sou capaz de realizar curas com pêndulos excelentes. E o que nos diz o Silvio de Luca lá no Chile? Eu não estava seguro de fazer esse curso de maneira online, mas eu estou realmente fascinado com seus conhecimentos. A facilidade de uso da plataforma e o suporte da equipe. Sou capaz de realizar cartas natais, ou seja, já é um curso de astrologia, excelentes, muito melhores. Depois tem também da Luciana, falando da mesma coisa, está lá na Espanha. Um último exemplo aqui, para você ver como é que está. Olha que bacana esse daqui. Olha que depoimento bom. É um curso com muito mais conteúdo que outros, que tem um valor 10 vezes maior. Isso daqui, gente, é tudo coisa real, que eu peguei de anúncio na internet, propaganda e tudo mais. É um curso com muito mais conteúdo que outros que tem um valor 10 vezes maior. Estou realmente surpresa de como funcionou em mim. Isabela Viana, Brasília, Brasil. Ok. Mas o que diz a Patrícia Penco, lá do Uruguai, sobre outro curso? É um curso com muito mais conteúdo que outros que tem um valor 10 vezes maior. Gente, isso daqui está cheio na internet. Pessoas sempre estão inventando depoimento. Poxa, Sérgio, mas você não tem medo? Você está colocando aqui nomes de pessoas? Você não tem medo de ser processado? Não. Eu vou te explicar o porquê. Porque quando você chega lá embaixo no rodapé desses sites, tem um aviso assim, para proteger a identidade dos usuários, as imagens são estoque, não representam pessoas reais, são ilustrativas. Primeiro aviso. Segundo aviso, olha que coisa bacana. Este site ou qualquer página no site é vagamente baseado em uma história real, mas foi modificado de várias maneiras, incluindo a história, nomes, fotos e depoimentos, para preservar o anonimato e a privacidade de seus usuários. Os depoimentos não representam necessariamente os resultados típicos do programa. Esse site, essa é a melhor parte, gente. Este site, qualquer página desse site, não devem ser interpretados literalmente ou como uma história de não ficção. Sim, é isso mesmo que está no rodapé. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um exemplo muito claro daquilo que eu estou mencionando. É a invenção de uma autoridade que não existe. e eu peguei esse caso aqui de um curso de radiestesia, mas tem vários outros. Tanto é que, nesses exemplos aqui, parte dos depoimentos que eu estou colocando não são nem cursos de radiestesia, que nem eu falei. Tem curso de astrologia, tem curso de outros temas. O que nós vemos? A invenção do depoimento. Tem gente contratando pessoas para fazer depoimento em vídeo. Ah, Sérgio, como é que eu vou reconhecer um depoimento, se ele é real, se ele não é e tudo mais? Olha, primeira coisa, eu acho que um depoimento real não tem nunca essa coisa de que a foto não é da pessoa, foi modificado, foi isso, foi aquilo. Segundo, depoimento real, eu acho que tem que ter, sim, uma forma de você encontrar essa pessoa. Tem que ter uma forma de você localizar essa pessoa e tirar dúvida. Então, por exemplo, meus depoimentos têm sempre o nome da pessoa, o que a pessoa faz. Antigamente, a gente deixava até perfil do Facebook e tudo mais, mas hoje em dia eu não estou mais deixando. Eu tenho pessoas, por exemplo, fazendo depoimentos para mim que são conhecidas do meio da radiestesia, são conhecidas do meio do marketing digital. Então, eu acho que esse é um primeiro elemento. Você consegue? Você consegue pegar o nome dessa pessoa, jogar num Facebook, alguma coisa assim, chegar numa conta, no Instagram, alguma coisa assim? É claro, eu, por exemplo, eu não vou ficar dando dados pessoais, às vezes, de quem faz um depoimento porque hoje em dia a gente sabe que tem gente muito mal intencionada. Mas se você pegar o nome da pessoa que me deu depoimento e jogar Facebook, Instagram e tal, na maioria das vezes você vai chegar alguém. Então, esse é um problema. Outra questão é que a pessoa tem inventado uma série de discursos para aumentar essa própria autoridade. Gente, eu tenho visto umas coisas tão mentirosas e para piorar, pessoas da minha área que deveriam estar sendo um contraponto a tudo isso, ultimamente estão recorrendo ao mesmo tipo de técnica. Isso para mim é impressionante. A pessoa está começando a inventar histórias para aumentar a sua própria autoridade, incluindo pessoas que nem precisam disso porque já são autoridade, mas querem meio que dar uma turbinada nessa autoridade. Então, esses são os problemas que nós temos. E como eu disse, é só em radiestesia? Não. É em tudo. Então, se você está procurando um bom curso, uma boa formação, ah, certo, você quer o seu curso? Não, não é isso. Você está procurando um bom curso, uma boa formação em qualquer área, qualquer área, qualquer área, seja em radiestesia, seja em massoterapia, florais, tarô. Procure observar. Realmente, se você quer fazer com alguém que seja autoridade, procura observar bem se essa pessoa realmente tem aquela autoridade que ela menciona. Ó, gente, muito seguidor não é autoridade. Tá? Isso é muito importante. Muita gente tem confundido popularidade com autoridade. Eu vou falar uma coisa, é uma visão pessoal minha. Se eu tiver errado, me desculpe. Mas, por exemplo, um Dr. Ray, um médico, por exemplo, o Dr. Ray, eu acho que ele tem muito mais popularidade do que muitos médicos que eu conheço. Porém, eu entendo que muitos médicos que eu conheço que quase ninguém conhece são muito mais autoridade em determinadas áreas do que o Dr. Ray. Então, popularidade não é autoridade. Se você quer ver se a pessoa é uma autoridade, não basta você chegar lá e ela tem x mil seguidores. O canal da pessoa tem tantos mil. A pessoa faz um vídeo e ele é compartilhado por não sei o que. Isso é popularidade. Autoridade é outra coisa. Mas você vê muitos artistas que têm muita popularidade. E não raro, eles dão opiniões sobre temas que eles não conhecem nada. Mas aquilo cresce, vai longe. E as autoridades, muitas vezes, realmente, dentro daquela área ficam fulas da vida, mas a voz delas para responder não tem tanto alcance. então, esses são pontos que são extremamente importantes. Esse tipo de coisa, gente, está cheio, 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 cheio. Nós temos muita mentira, nós temos muita distorção, tem também o exagero de determinadas coisas. Ah, é claro, eu sei que o marketing, nós sabemos que ele também é um certo exagero. Isso é parte do marketing. Aquela última versão do homem é sempre a que lava mais branco. Ela é sempre aquilo que você precisa, você não pode, nossa, como é que você passou a vida sem conhecer isso? Ela desautoriza até as versões anteriores. Então, nós sempre sabemos, você faz aquela experiência com sabão, né, lá no teste, nossa, sai branquinho, a pessoa deixou ali um pouquinho e saiu branquinho. Você faz na tua casa, tem uma dificuldade extrema e acaba não ficando perfeito. Então, nós sabemos que existe o exagero. Porém, o que eu estou falando aqui é algo um pouco além. A coisa já está passando do limite, está chegando ao ponto realmente das pessoas mentirem. Se você está interessado, você quer seguir em frente, você quer fazer com pessoas que são autoridade, então pesquise uma autoridade real. Muita gente chega em mim às vezes e fala assim, ah, Sérgio, faz uma determinada pergunta, eu dou uma resposta e a pessoa fala, ah, mas eu aprendi. De acordo com alguns especialistas, eu assumo muito essa frase, de acordo com alguns especialistas, não seria isso. Ah, quem são os especialistas? Meu, às vezes não são os nomes que, olha, dá raiva, porque não são especialistas, e eu sei que não são. Essa questão é tão doida que eu lembro até de um caso, o tal do norte verdadeiro. Meu Deus do céu, uma vez um cara pegou e ele, porque isso é entre questão autoridade e popularidade, tá? O cara pegou e ele fez um e-book e ele colocou lá na internet e tudo e nesse e-book ele falava que gráfico e pirâmide, você tinha que usar o norte verdadeiro e não o norte magnético. E aí ocorreu o quê? Teve muito compartilhamento desse material. Gente, o que tem, tinha gente que vinha falar comigo, ah, você fala do norte magnético, mas de acordo com alguns especialistas, nós devemos usar o norte verdadeiro. Mas que especialista? Bom, quem escreveu esse e-book, eu não sei, assim, eu nunca critiquei muito a pessoa, porque eu acho até que a pessoa teve uma boa intenção, apesar do equívoco. A pessoa usava um pseudônimo, ninguém sabia quem era, mas se assumiu que a pessoa era especialista simplesmente por causa da popularidade, ou seja, aquilo foi compartilhado muito, então, por uns dois ou três anos, essa questão de norte verdadeiro acabou, inclusive muito professor começou a ensinar isso. depois, com o passar do tempo, o pessoal foi vendo que não, que não dava o resultado pretendido, pelo menos para gráfico, acabou voltando ao norte magnético mesmo. Hoje em dia, ninguém mais pergunta. Mas se alguém coloca uma outra ideia, de repente, dependendo da popularidade dessa pessoa, um monte de gente segue em frente, porque um monte de gente confunde essa popularidade com autoridade. Você que segue meu canal, eu tenho quase certeza que você seja mais preocupado com um nível de profundidade maior nas coisas. Então, esse vídeo, ele é em sua homenagem. Ele é um vídeo realmente para quem nos acompanha, para quem chegou aqui. Ah, eu não te acompanhava, não é para mim, não. Mas, se chegou aqui buscando maior nível de profundidade de informações, está aí também um vídeo para auxiliá-lo. Se você gostou, passa para outras pessoas, porque como eu disse, isso não está acontecendo só em radiestesia. Hoje em dia, todo mundo lá que monta um curso de florais diz que é autoridade no tema. Muita gente, eu sei de casos que as pessoas começaram a estudar floral três, quatro meses antes de começar um curso. Radiestesia, o pessoal começou o curso três meses antes. Eu tenho casos, até de aluno meu, que entrou para fazer curso. Teve um caso muito, esse é tão interessante assim, que era uma pessoa sem experiência alguma em radiestesia. A pessoa se inscreveu no meu curso. No dia seguinte que ela começou, ela começou a fazer aula num dia, no dia seguinte ela abriu um canal no YouTube de radiestesia. Isso eu estou falando de uma pessoa que não tinha experiência nenhuma. Aí ela já colocou um vídeo já ensinando radiestesia. E adivinha o que que a pessoa ensinava? É claro, né? Material tirado de mim. Aí a pessoa estudou um pouquinho, fez um outro vídeo. Naufragou. A coisa não foi à frente. Mas nós temos muito isso em todas as áreas, como eu disse. Tá bom? Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Fica um alerta. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo. Eu me proponho fazer um vídeo. Como escolher cursos. Não só, esquece radiestesia, mas qualquer coisa da área holística. Como que a gente pode determinar, inclusive, nível de autoridade das pessoas. Segue aqui uma dica rápida e importante também. Quer saber se a pessoa é autoridade? Primeiro, quem diz que a pessoa é autoridade? Ela diz que ela é autoridade? Se é ela que diz que é autoridade, só ela. Então, sinto muito. Ela e os alunos? Ele e os alunos? É, eu falo ela parece que estou falando de alguma mulher, né? Ela pessoa, no caso, né? Mas ela e os alunos? Ele e os alunos? Só ele diz que é autoridade? Desculpa, isso. Não vale. Eu lembro uma vez que eu estava num bar tomando uma cerveja e aí tinha um rapaz lá ele queria fiado. Ele falava assim para o dono do bar Não, eu sou honesto, eu sou honesto, eu vou pagar, eu sou honesto. E o dono do bar falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eu não quero saber da sua honestidade por você. Eu quero saber da sua honestidade pelos outros. Autoridade, eu entendo muito dessa forma. Eu não quero saber da sua autoridade por você. eu quero saber pelos outros. Então, quando eu procuro curso em qualquer área, qualquer área, eu também, eu gosto de fazer curso com quem é autoridade dentro daquilo que faço. E eu procuro entender sempre essa... Por que aquela pessoa é entendida como uma autoridade? Quem entende que essa pessoa é uma autoridade? Ter um curso reconhecido, tudo, não é todo reconhecimento que realmente forma uma autoridade. Porque tem entidades que basicamente reconhecem qualquer curso. Eles não fazem uma avaliação do curso. Ah, não. O curso é reconhecido por uma associação. Ah, ele é reconhecido mesmo por uma associação? É associação do quê? Ah, de terapia. Beleza. Ah, tem um certo peso. Não. É um curso de floral que é reconhecido pela Associação Brasileira de Florais de Barro. Opa, uma associação de florais ela já é mais rigorosa com o conteúdo que ela normalmente reconhece. Então, isso tem um peso maior pra mim. Voltando pra radiestesia. Ah, o curso é reconhecido por uma entidade X. Ela pegou, ela avaliou esse curso. Esse curso foi avaliado mesmo a qualidade? Na maioria das vezes, não. Agora, se é um curso reconhecido pela Abrade, que são os que eu recomendo de radiestesia, todos eles foram avaliados. Então, o material ele foi avaliado, a capacitação do profissional foi avaliada pra estar dando aula. Então, tudo isso é importante. Então, são níveis de autoridade. É uma autoridade que é muito mais palpável do que simplesmente alguém dizendo que é autoridade. Tá bom, pessoal? Bom, então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. compartilhe com todo mundo que você conhecer e que você sabe que gosta de fazer curso, principalmente dentro da área holística. E até o próximo vídeo. Aproveite para conhecer a formação Tera de radiestesia. Então, até o próximo vídeo.